Olha, essa é uma pergunta muito boa, e aí a resposta para isso é, não, o telefone ele persiste e não é ruim, e vai depender muito do momento da jornada, eu posso te dar aqui alguns exemplos, né? O cliente, ele pode ter sofrido eventualmente um acidente de carro, na marginal, ou numa rodovia, por exemplo, vai ser pouco provável que ele pegue o celular e vá ali pelo WhatsApp e olha, queria me solicitar, é uma situação de emergência, ele pode estar correndo risco de vida ali, numa marginal, às seis horas da tarde, numa rodovia, ele vai passar no telefone e ligar, é o canal eventualmente mais rápido, é um canal ainda confiável, né? As pessoas gostam de interagir com pessoas, né? É natural isso do ser humano, se sente mais confortável, mais segura, né? E por isso que os nossos profissionais que estão ali na nossa retaguarda atendendo, eles estão extremamente treinados, inclusive para situações dessas, né? De emergência, onde o cliente liga, uma das primeiras perguntas que nós fazemos no nosso script de atendimento é, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo do veículo na marginal. Foi um acidente, tem alguém machucado, tem alguma vítima, enfim, a partir desta pergunta e da resposta, nós vamos direcionar o atendimento para o canal mais emergencial ou não. Então, essa interação humana, né? Humano para o humano, ela é, eu diria, que essencial e fundamental a depender da situação da jornada. E numa situação mais tranquila, de um agendamento, olha, precisa fazer uma limpeza de calha na casa dele, por exemplo, ele vai entrar no WhatsApp e vai ver quais são as opções e vai agendar. Então, nós tivemos, sim, uma migração na ordem aí de uns 25% do telefone para o digital, esse é mais ou menos o número, né? Mas em algumas situações, em algumas linhas de negócio, para situações como essa que eu citei, emergenciais, o telefone ainda é o principal canal e também a leitura vai continuar sendo dentro de um bom tempo, né? Até que, na situação, a gente tem aí, por exemplo, hoje você tem tecnologia nos veículos, onde a depender do acidente, por exemplo, uma abertura de airbag ou um capotamento, o próprio veículo, ele liga para a gente aqui, né? E nós atendemos, hoje, uma das maiores montadoras, uma grande montadora aí do país, e alguns veículos mais sofisticados, eles, automaticamente, numa situação de capotamento ou de abertura de airbag, um acidente mais grave, o próprio veículo disca para a nossa central e aí a nossa central identifica que aquela é uma ligação de emergência, né? E aí, obviamente, tem todos os veículos também para atender. E aí, gente... Obrigado.